Léo Santana foi a Aracate no Ceará para mais um show. Compira agora tudo o que rolou com o Léo. Léo Santana foi a Aracate no Ceará. 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 Tome o mundo, traga a minha Seja bem comigo Tome a mão direita e se medir É boa, tá, paz Diga todo mundo Chapa, todo mundo Sofrer Foi o que? 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 Quem vai ficar muito louco nesse feriado? Não vai ficar pra você Virou o Carnaval de Salvador agora Virou o Carnaval Só com direita Joga, joga, joga Vai, rodando, rodando Vai, no três, no três Um, dois Ganha a remoada, Ceará Revoada, Salvador Todo mundo já partiu, perdição Certa, seu feio Faz o que? Certa, seu feio Endoidado, brasileiro Amo você as versões Solte! Solte! Revoada, joia do Carnaval Veja uma filha Depois a mulher Joga tudo em cima Joga tudo em cima Um, dois, em você É pra ver a fé Mas a presença é cênero Já com a presença é seu rodo Só que a presença é o que te satisfeira Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e pula Eu disse para as aradias, um bocadinho do mal 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 Eu faço amor, hoje hoje isso me desatisfaz Meu zap já escolheu do face É um som de cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro barulhão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só que é pagodeiro Pô, pô, pô É só você andar de graça, um bocadinho do mal Tua música no chão, um bocadinho do mal É só você andar de graça, um bocadinho do mal Não vai comigo Eu faço amor, eu faço amor, eu faço amor Ai amor, não vai comigo Eu faço amor, eu faço amor Vai, vai, vai O papai, eu tenho a gente E eu faço amor, eu faço amor, eu faço amor Eu faço amor, eu faço amor Eu estou no céu, eu tenho que ser Eu faço amor, eu tenho que ser Na pegada do Xê-Xê, diferente! Na pegada do Xê-Xê! 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 Na pegada do Xê-Xê!